Meu Deus, Jilingue! Lançar e ataque! Não poderia ser melhor do que o Jilingue do Flamengo. Lançar o Flamengo do Flamengo. Bem jogado. Eu matarei quem eu quiser matarei. Você matou um inimigo. Mas não é isso. Caralho, morri queimado, velho. Morri queimado, pô. Morri queimado. Morri queimado. Vacilo. Não é ruim.